Olá meus Lulis Náticos! Vamos de vídeo! Vamos de vídeo! Ih, Lili! Cadê o vídeo da maionese, Lili? Você comprou a maionese no ano passado e até agora você não postou o vídeo da maionese, Lili? Tá aqui, ó, gente, ó, a maionese aqui da Calonari, aqui, ó, vou fazer a resenha pra vocês, tá? Vou falar um pouquinho dela, porque eu não fiz vídeo passo a passo, porque pro meu celular tá uma droga, tá? Eu passo o vídeo pro cartão, ele não passa pro computador, então eu tenho que gravar assim mesmo, tá? Por isso que não tem vídeo passo a passo, mas com fé em Deus, daqui pra fevereiro, essa bagaça aí melhora, tá bom? É, vamos lá, tá? Além desse vídeo que eu vou falar da maionese e da Trampa Azul, eu vou fazer um vídeo falando das duas, tá bom? Então vamos lá! Bom, eu paguei 15 reais nessa maionese, 14,99, tá bom? E ela é a Light, a maionese Light, tá bom? Ai, Lili, é pra cabelo cacheado, pode usar, minha gente, para você ser paranoica de, ah, não posso usar produtos que é pra cabelo cacheado, Então você vai ficar, você não vai saber o que é coisa boa, porque a manteiga da Novex é sensacional e é pra cabelo cacheado, Então, minha filha, você não sabe o que você tá perdendo, tá? Usem e abusem dos produtos pra cabelo cacheados, tá? Já que eles não estão mais ligando pra gente, que é lisa, né? Então, vamos pegar as das cacheadas Vamos lá, tá bom? É... Uma nutrição turbinada, tá bom? Ela é Light, liberada Então é sinal que ela não tem os proibidos que meu cabelo adora Tá bom? É... Cabelo cacheado, crespo, porque é difícil Máscara super hidratante Power Ela é sem silicone, sem parabenos, sem petrolatos, sem parafina, sem sulfato, sem dinheiro, sem roupa Ou... Volta, rebobida Tá? É... Ressecamento zero, mais nutrição, mais hidratação e muita belezura Contém óleo de... Ai... Ana lá, acho que é Ana lá o nome Rico em vitamina C e flavonoides Vixi! Flavonoides Reduz pontas duplas e fortalece os fios Proteína de ovo Rico em vitamina A, vitaminas do complexo B e antioxidantes Azeite de oliva, rico em vitaminas A, D, K e E A única coisa que muda dessa pra outra é que a outra tem óleo de abacate Essa aqui não Tá? Então... O que eu tô dizendo aqui é a mesma coisa da outra A única coisa que muda é que ela é sem proibidos Então ela não tem proibidos Como eu estava falando antes do celular descarregar Tá? A única coisa que muda nela é que ela não tem os proibidos Tá bom, meninas? Mas é ótima hidratação Tá bom? Ótima hidratação Vocês podem usar ela como... É... Usar ela como máscara e como unicatação também Tá bom? Como máscara eu deixo ela de no cabelo 30 minutos Enxago e condiciono Tá? Como unicatação eu coloco de noite e tiro de manhã Só que como unicatação eu não achei que ela deu... Meurou tanto assim o ressecamento como a outra Tá? Mas eu gostei muito Porque ela hidratou o cabelo E deixou o cabelo bem brilhoso Bem soltinho Mas... É... Não... Deixou com aquele aspecto de cabelo oleoso Do jeito que eu gosto Tá? Porque quem tem cabelo ressecado Sabe que aquele aspecto de cabelo oleoso É maravilhoso Mas é uma ótima hidratação aí Pra quem tava pedindo Ai, só tem maionese Com parabéns com isso e com aquilo Então essa aqui é liberada para o Lampol O Numpol O Numpol Não gosto desse, tá? E... Bom, eu já falei a vocês em vários vídeos Qual é o tipo de hidratação que eu gosto Eu me preocupo muito em relação Se tem proibidos ou não, tá? A única coisa que eu observo Nos shampoos ou nas hidratações Se ele contém sulfato Mas... Parabéns, silicone, esse negócio Eu não me importo muito Porque... É... É o que meu cabelo gosta É o que eu tenho mais resultado no cabelo Do que essas hidratações que não contém nada Tá? Mas fica aqui a dica pra vocês Eu gostei, sim Da maionese Mas a minha queridinha Vai continuar sendo A da tampa laranja Tá bom, meus amores? Então esse aqui é o vídeo da resenha da maionese Tá bom? Super recomendo pra vocês Ela é bem cheirosinha, tá? A outra maionese Ela é meia amarelinha Essa já é meia branquinha Tá bom? Então super recomendo aí pra vocês Tá bom? Maionese da Salon Line Lighter Da tampa azul Tá? Então é isso aí Um beijo no cheiro Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.